No Vale do Aço, a polícia realizou duas apreensões de entorpecentes em Ipatinga, no bairro Cananzinho. Um adolescente foi detido com dois tabletes de maconha. Já no bairro Betânia, dois rapazes de 19 e 22 anos foram presos com nove barras de maconha e uma arma de fogo. E quem chega pra contar isso é ela, Gisele Ferreira, com os detalhes das duas ocorrências. Eu vi que a droga tem uma embalagem toda específica, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Pois é, né? Eles estão tendo criatividade aí de enrolar, embalar as drogas com plásticos vermelhos, outros amarelo, laranja, né? Como a gente vê nas imagens que vamos mostrar aqui agora. Nesta primeira ocorrência do adolescente apreendido de 17 anos, a polícia recebeu denúncias anônimas de que ele teria entrado em casa com drogas. A polícia foi até a casa dele, a mãe do adolescente deixou os policiais entrarem, realizarem o trabalho deles ali, né? Fizeram buscas pela residência e com o adolescente foi encontrada uma porção de maconha e 80 reais em dinheiro. A polícia continuou buscas pelo local e dentro do guarda-roupa encontrou pedras de crack e 13 porções de maconha e com várias sacolas para embalar as drogas. O adolescente foi encaminhado para a delegacia de polícia civil apreendido junto com os materiais.